Vocês estão aqui no canal desde quando? 2017? 18? 19? Quando? Se vocês estão aqui desde 18, 19? Vocês vão se lembrar, acho que depois eu voltei a falar isso, né? Mas lá atrás, vocês se lembram quando nós começamos a montar o canal e todo mundo chegava desesperado? O que vai acontecer com o Brasil? Professor, meu Deus do céu, o que vai acontecer com o Brasil? Esse louco, esse tal de Bolsonaro, esse bozo que eu não sei de onde ele veio, nem sei quem que era, ele é o presidente do país, o que vai acontecer com a gente? Muita gente que fez essa pergunta não soube a resposta, morreu, o bozo matou 700 mil pessoas, tem gente que quer negar isso, tem gente que às vezes tem familiares que foram mortos por essa coisa que está aí ainda, e que não se deu conta de que a política de saúde dele ir contra o lockdown, ir contra a vacina, não deixar comprar vacina na hora certa, tudo isso é que levou à morte dos brasileiros. Aquele papo dele, né? Ah, não tinha vacina ainda, não, não tinha vacina, mas tinha as medidas de saúde, e os países que negaram perderam gente, e ele perdeu. E daí ele falava, né? Um socoveiro. Olha, é interessante que ele perdeu, ele próprio, perdeu deputados, e ele nem para mandar uma coroa de flores para a família de deputados da base dele, ele mandou. Bom, e aí eu dizia para vocês, na época, o bolsonarismo, ele não é um partido, ele não é um movimento, ele é apenas o inchaço de uma seita, e essa seita tem quatro pessoas só. É a família do bolsonarismo, só. E eu dizia quatro, eu não dizia seis. E eu dizia também, eu me lembro como se fosse hoje, que eu disse como ia terminar. Eu disse para vocês que um belo dia, o próprio Bolsonaro iria chegar no espelho e perguntar, será que eu sou bolsonarista? Mas o que é ser bolsonarista? Eu não sei. Eles iam se devorar em cima da ideia da pureza da ideologia. Hoje nós tivemos mais um episódio desses episódios de espasmo final. Sabe quando uma gosma está morrendo? Quando um bicho gosmento está morrendo e ele dá os últimos trancos. Hoje aconteceu um desses espasmos finais. Duas bolsonaristas de carteirinha. Duas mulheres que jamais poderiam ser consideradas mulheres. Não tem absolutamente nada a ver com a figura da mulher. São lesmas cobertas de prurido anal. Entraram em conflito para saber quem era, que ainda é da direita. Olha só a que ponto. De um lado, a deputada Zambelli, que ontem mesmo foi considerada ré. Num processo que está ocorrendo no STF. E do outro lado, a derrotada, humilhada, que não conseguiu nem voltar para o próprio serviço, que ninguém queria mais ela lá, Janaína Pascual. Entraram num estapeio verbal. Você sabe qual era o motivo? Morte. É. Duas que nunca se preocuparam absolutamente com a vida de ninguém ontem. Zambelli inventou uma história de que ela havia pedido para soltar o rapaz que morreu na cadeia e que havia participado da Baderna do 8 de janeiro. Porque eles querem, porque querem, continuar com o projeto do Bolsonaro de destruição da república. Então eles já querem atacar as leis. Querem fazer com que a população não confie nas leis. quer transformar a população em marginal. E aí fica atacando o STF e tentando culpar o ministro Alexandre de Moraes pela morte de um cara na prisão. O cara não sofreu absolutamente nada na prisão. Como, né? Aí, ao invés dela se preocupar com a família do morto, ao invés, né? Não, não, não tem nada. O importante é culpar o outro. E começou a inventar que eles haviam feito esse pedido para o Alexandre de Moraes e que foi negado especificamente para aquele cara. E aí, a Janaína Pascual, que dá tiro para tudo quanto é lado, disse para ela, para a Zambelli, vocês, olha só, ela tentando tirar o corpo fora do bolsonarismo, ela falou, vocês, para a Zambelli, aí ficaram enganando o povo durante meses, por conta dos bolsonaristas deixarem as pessoas ali em frente ao exército e empurrarem as pessoas para o 8 de janeiro. Vocês ficaram enganando eles durante meses, dando falsas expectativas, fomentando a balbúrdia, aí eles foram presos. Agora, o que você deveria fazer é ir lá na casa do morto. Vê se está precisando de alguma coisa. Olha só que ponto chegamos. Aí a Zambelli respondeu, sua louca, está cada vez mais louca. Aí a Janaína retrucou, sua demente cabeça de pudim. Aí a Zambelli falou, você tem problemas com o seu corpo. Aí a Janaína falou assim, você não tem problema nenhum, porque você é o problema. E foram se estapeando, foram se estapeando, e eu acredito que elas vão chegar a comentar sobre a mãe de cada uma. Uma comentando a da mãe da outra. Que está nesse pé, nesse nível, o bolsonarismo das mulheres, as feministas de direita, as feministas conservadoras. Viva o feminismo conservador. Você já imaginou se a gente pudesse jogar no meio desta, desse muvuco a Joyce Hasselman? Já pensou? Que é outra também, que brigou com todos. Nem se elegeu mais. Começou a acordar de noite e bater a cabeça no chão, e depois ia na delegacia falar que tinha apanhado. Lembra? Mais pirada que as outras duas. Quer dizer, essas mulheres, elas são a pior raça que existe por conta da burrice. Por conta da burrice. Por quê? Porque elas não perceberem que o bolsonarismo não comporta mulher, que não tem mulher no bolsonarismo, que jamais eles iriam apoiá-las em qualquer coisa. Não apoiaram a Joyce Hasselman, não apoiaram a Janaína e não apoiaram ela. Essa história da Michele é porque o Bolsonaro ficou refém da Michele. por isso que ele engole ela, porque o Costa Neto paga o salário dele por conta dela, Michele. E não por conta dos belos olhos dela ou das belas atividades dela com o Costa Neto. Ele paga porque ele não tem outra alternativa para segurar o público de direita no PL e sobrou as igrejas e aí então sobrou a Michele. E o Bolsonaro, que tem um ódio completo de qualquer mulher, terminou a carreira refém de uma mulher. E as três, a Hasselman, a Janaína e a própria Zambell, não perceberam até agora que esses caras, o Bolsonaro, são completamente misóginos, são completamente amantes de homens. completamente. Eles só, né, só frequentam coisas onde tem alguma coisa que eles acham que é masculina. É um negócio horroroso, gente. É um negócio horroroso. horroroso. É a misoginia mesclada, né, a uma atividade completamente fora de propósito, que é você ir, né, ir em lugares onde tem homens e todos eles posarem de não homossexuais, mesmo quando estão beijando na boca um ao outro. De tanto preconceito que eles têm deles próprios, de tanto ódio que eles têm deles próprios por conta do desejo deles. E aí, por eles não serem mulheres, eles descontam nas mulheres com misoginia absurda. E tudo isso ficou muito claro. Por quê? Porque o Olavo de Carvalho, que era o mentor deles, a partir do Steve Bannon, xingava elas o tempo todo e quanto mais xingava elas, mais elas iam assistir o filme do Olavo e mais gostavam. E agora estão aí se estapeando. Uma perdeu a eleição, não é mais nada, terminou derrotada e a outra vai acabar perdendo o mandato e se pode até ir presa. E elas não saem do bolsonarismo, não saem desse círculo da direita. e eu na época até contei para vocês uma história de como que essas seitas elas vão se comendo, não é? E ninguém mais sabe quem é que mandou matar o outro dentro da própria seita. E eu contei a história para vocês que nas perseguições do Stalin muita gente ia para ser fuzilado e na hora que era fuzilado morria gritando o nome do Stalin achando que ele estava sendo morto por inimigos do Stalin e o Stalin não sabia. mas era o Stalin que tinha mandado matar o cara. E processos semelhantes aconteceram na Segunda Guerra Mundial com o Hitler. Pessoas que morriam achando que havia um complô contra elas por parte de generais e que o próprio Führer não sabia. Então há isso no bolsonarismo. Há gente que está lá enfiando a faca na garganta do outro para proteger o Bolsonaro e o outro que está morrendo também quer proteger o Bolsonaro porque acha que o Bolsonaro não sabe daquele cara ali e aquele cara ali é o traidor não ele. Então essa confusão vai se instalando e o Bolsonaro contava com isso na delação do Cid. Ele achou que o Cid ia cair nesta mesma armadilha só que só que não deu certo porque o Cid foi preso e não foi solto mais. Então ele perdeu o contato com estas tramas com estas fofocagens e na medida que ele perdeu o contato com as fofocagens ele foi abrindo o jogo e contou tudo que tinha para contar muito do que a gente já sabia mas pondo os detalhes dá para agora a gente ter o entendimento do quadro. E o interessante é que no entendimento do quadro hoje a gente vê que a nossa hipótese aqui de Bolsonaro não golpista era a mais plausível. Bolsonaro era na verdade um cara que cantava de galo em cima de um golpe tabajara que ele não poderia dar e depois ele fugiu para exatamente não ser culpado de nenhuma bagunça que surgisse. E agora a gente sabe também que haviam grupos fingindo ser de esquerda dita esquerda progressista chefiadas ou pelo menos capitaneadas pelo Henry Bugatti que inventavam a história de golpe propagavam isso divulgavam isso para tornar o Bolsonaro alguma coisa muito mais venenosa do que realmente ele era e para eles ganharem dinheiro por quem os financiou que é uma coisa que tem que ser investigada porque isso faz com que a esquerda e a população em geral perca a noção do certo e errado e perder a noção do certo e errado é exatamente o plano do Steve Bannon para destruir as democracias é basicamente isso gente é basicamente isso tinha os bandidos do lado de lá tinha as mulheres bandidas e tinha do lado de cá 10 canais sendo pagos para espalhar a mentiraiada que se espalhava e o Henry Bugatti o dedo e depois ele não conseguiu ele tem medo de falar quem são os outros devem estar pressionando ele e ele vai acabar pagando o pato sozinho até porque ele envolveu nessa trama toda fundações e o próprio Youtube eu não sei como que o Youtube ainda mantém o canal dele porque ele teria que explicar essa acusação que ele fez ao Youtube o Youtube participou desse conluio é isso daqui a pouco a gente volta o o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti